Olá pra você, começa a partir de agora o Norte Investigação. Seja muito bem-vindo ao novo programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, do Acre, em Roraima, Tocantins e na rádio no Distrito Federal. Hoje vamos mostrar uma reportagem investigativa sobre o município de Parintins. Moradores afirmam que existem duas Parintins, uma feita para os turistas e outra para quem vive no dia a dia da cidade. Somente no ano de 2023, a Câmara de Parintins aprovou um orçamento de mais de 300 milhões de reais. Apesar disso, grande parte da cidade encontra-se abandonada. Acompanhe a reportagem especial na tela do Norte Investigação. Acompanhe a reportagem especial na tela do Norte de Comunicação. Acompanhe a reportagem especial na tela do Norte de Comunicação. A Ilha Tupinambarana é conhecida mundialmente devido à realização do Festival Folclórico de Parintins, que ocorre todos os anos do mês de junho. O festival é considerado o maior evento folclórico a céu aberto do mundo e foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IFAM. De acordo com dados da Amazonas Tour, em 2022, o festival atraiu nas três noites um público recorde com a presença de quase 112 mil turistas, o qual injetou cerca de 100 milhões na economia do município. Apesar de todo o encanto oferecido pelo festival, há quem diga que existem duas Parintins, uma feita para os turistas e outra para quem vive a realidade da cidade após a passagem do Festival do Boi Bumbá. Aqui na época do festival eles só fazem tampar os buracos, faz aquela maquiagem maravilhosa para os turistas, falam que é uma cidade para viver e amar, para viver não é verdade. Infelizmente aqui a gente é esquecido pelo poder público, infelizmente nós somos esquecidos. Eu fico assim, eu sou mãe de família, sou artesã, e infelizmente aqui na época do festival é só maquiagem. Infelizmente eu queria ir embora daqui. Eu queria uma vida melhor. Mas eu sei que eu tenho Deus, que tudo Ele pode. A gente aqui sabe, nossa realidade vai ser mudada quando aparecer realmente uma pessoa que preste. Este é o loteamento Lei de Laura que existe há mais de oito anos na ilha. De acordo com os moradores que residem no local, na comunidade nunca chegou asfalto, coleta seletiva e nem qualquer tipo de saneamento básico. Grande parte das ruas do loteamento está dessa forma, coberta por mato e muita lama. Cadê o nosso prefeito? Né? Que quando chega o tempo da eleição, eles vêm, vêm vereadores, vêm o candidato a prefeito, pedindo nossos votos. E cadê eles? Agora vai socorrer nós aqui, que nós precisamos. Quando alagou aqui essa rua aqui, foi dia 4 de abril. Eu me lembro como se fosse hoje, dia 4 de abril, alagou aqui essa nossa rua. Veio o prefeito, veio os vereadores, andavam de lanchinha aí, né? Dizendo que iam ajudar. Veio tanto recurso que o governador mandou. O que nós ganhamos? Meia cesta básica e uma rede que só aguentava um macaco. Em 2023, a Câmara de Parintins aprovou, através da Lei de Orçamento Anual, mais de 20 milhões para a Secretaria de Obras do município. De acordo com o Portal da Transparência dos Municípios do Amazonas, o último contrato firmado pela Prefeitura de Parintins para a realização de recapeamento e drenagem foi com a empresa Tercom Terraplanagem Limitada, no valor de 14 milhões de reais. E com a empresa Terpave Terraplanagem em Construção, para o fornecimento de usinagem e concreto asfáltico. Este especialista em pavimentação aponta que grande parte das ruas de Parintins nunca foram devidamente drenadas e existe apenas uma camada de asfalto que não dura muito tempo em decorrência de erros técnicos na hora do planejamento das obras. Falta totalmente de drenagem. Parintins é uma ilha, é muito plana, então você teria que trabalhar primeiro a drenagem antes de meter asfalto. Então, este aqui é um exemplo característico. Você vê, nós estamos numa rua que daqui a pouco vai ser mais fácil o cara comprar uma canoa para vir e chegar em casa. Por quê? Porque não tem drenagem. Chove, a água fica retida e não tem sistema de drenagem e isso vai ocorrer sempre. Se você não trabalhar primeiro a drenagem dessa cidade, você nunca vai ter um pavimento bom. As pessoas dão mais valor àquilo que vê e o asfalto ela vê. Ela não vê a drenagem, está tudo enterrado. A prefeitura está fazendo um asfalto muito bom, muito bom. Vai durar 10 anos? Não vai, porque não tem sistema de drenagem. Aí o contribuinte acha, porra, está legal, está tudo bem. Isso aí se traduz em votos. Mas não tem drenagem. A drenagem não traduz em votos. Grande parte dos parlamentares integram a base do prefeito Frank Garcia. Do total de 10 vereadores, apenas 3 fazem oposição ao atual gestor. A vereadora Brena de Aná, que faz parte da base opositora, afirma que tem realizado diversas cobranças ao Poder Executivo do município. A gente se depara muito com essa ausência de políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana, para saneamento básico, até a questão de saúde nesses pontos da nossa cidade são precários. Já o presidente da casa, vereador Alex Garcia, que faz parte da base de situação, afirma que também tem fiscalizado os bairros sem infraestrutura. Nós temos atuado bastante, inclusive feito requerimentos, indicações. A gente sabe que tem uma parte deficitária. E o que a gente sabe, o que a gente ouve é que o prefeito Bigacia está correndo atrás desse recurso em Brasília. Isso requer tempo, isso requer uma construção para quem possa ser... Vejam só o que o vereador acabou de dizer. Que parece, parece que o prefeito está indo atrás de recursos em Brasília. Parece. Qual seria esses recursos? Essa parintins? Esses pés de moradores? Não é de uma parintins, de um gestor público, municipal, que está indo atrás de recursos. Daqui a alguns dias, o festival vai passar. Mas a realidade de quem mora, não passa nunca. No próximo bloco, você vai acompanhar a segunda parte da reportagem sobre o município de Parintins. Você que nos acompanha aí em Tocantins, em Palmas, em Araguaína, Curupi e outras cidades, não saia daí. Eu volto já. Já estamos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, no portal norte.com.br e pela rádio Norte FM. Quero aproveitar aqui e também pedir para que você nos envie suas denúncias. Você aí de Boa Vista, Cantá, Mucajaí e cidades adjacentes, mande para cá suas denúncias que a equipe do Norte Investigação vai a campo apurar os fatos. Será que o prefeito de Parintins nos atendeu? Vamos acompanhar a segunda parte da reportagem sobre as denúncias contra a administração municipal de Parintins, acompanhando na tela do Norte Investigação. Procurado pela equipe do Norte Investigação, o prefeito de Parintins disse que a falta de recursos prejudica a realização de obras na cidade. E ele tem buscado apoio junto aos deputados e ao governo do estado para realizar novas obras na cidade. O governo do estado não toma verba, o governo federal não se colocou nada. O município de Parintins não tem dinheiro. O atual prefeito, Bi Garcia, foi eleito três vezes em Parintins. A arrecadação total do município gira em torno de mais de 300 milhões de reais anuais, além de outros incentivos oriundos dos governos federal e estadual. Apesar do número expressivo de arrecadação, o prefeito afirma que um dos maiores percalços é a falta de dinheiro nos cofres da prefeitura de Parintins. O estado não vai fazer a questão de economia que está toda centrada na capital. O ministro não tem a sua conta de qualquer concessão de Figueiredo e do Guarulho. O resto, o governo da cidade vai ser. De acordo com esse membro do Comitê de Combate à Corrupção, a não execução de serviços previstos em contrato pode acarretar impunições para o gestor municipal. Se houver o recebimento de recursos com destinação específica, como, por exemplo, para o asfaltamento, recapeamento, para a realização desses serviços asfálticos e a contratação de pessoa jurídica para que realize esses serviços, chegando recursos de convênios com essa destinação específica, é obrigação do gestor adotar as medidas para executar o convênio, para contratar as empresas e para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Na próxima reportagem, vamos mostrar a falta de transparência com o dinheiro público de Parintins. Grande parte dos contratos firmados pela Prefeitura não estão publicados no site da transparência, como prevê a Lei 12.527, sancionada em 2011. Para onde está sendo destinado o dinheiro público? Por que não existe transparência? Essa é a grande pergunta que fica, em especial para as pessoas que vivem em Parintins, para os moradores, para os trabalhadores, para a juventude, para os estudantes de Parintins. Qual é a resposta, prefeito Frank Garcia? Qual é a resposta que uma Parintins, que recebe mais de 300 milhões por ano, deixa seus moradores à mercê da falta de infraestrutura, do apoio e vivendo num tremendo abandono. E na fala do prefeito, se colocando como se fosse um município sem força, como se fosse um município que não tivesse recursos. Falou muito bem, falou que os recursos de Parintins é bem menor que os recursos de Quari, por exemplo. Ok, em Quari os hollets ajudam, sim. Mas Parintins, sendo uma cidade que é, a capital da cultura, e no mês de junho se transforma na cidade de cultura, na cidade de alegria, na ilha da magia, Senhor prefeito Frank Garcia, a nossa cobrança, em nome da população de bem, em nome das senhoras que foram entrevistadas, que se preocupam com suas famílias, que precisam colocar os pés na lama para sair de casa, tendo um direito que não é preservado, em nome dessas pessoas, a gente pede, faça alguma coisa, faça alguma coisa, antes, antes que a ilha, de fato, afunde, antes que Parintins suma do mapa. O que nós mostramos nessa reportagem especial, aqui no Norte de Investigação, mostra uma Parintins, que ninguém quer ver, que ninguém se arrisca, a ir, a conhecer, a felicidade de quem visita, essa terra, nesse período de junho, é contagiante, é eletrizante, mas quem de fato, vive em Parintins, como morador, vive assim, veja, uma mulher adulta, mãe, chorando, por conta do seu direito, que não é garantido, é o choro de uma, mulher parintinense, verdadeiramente, guerreira, por conviver com lama, com buraco, com falta de infraestrutura, ela é uma verdadeira guerreira. Numa rua, como nós mostramos aqui, bichos peçonhentos, são comuns ali, cobras, escorpiões, aranhas, jacaréis, conviver numa Amazônia, com a diversidade animal, é claro que é, costume de quem vive nessa região, mas viver numa cidade, que recebe recursos federais, estaduais, mais de 300 milhões, por ano, e viver assim, aí não dá para compreender, aí não dá para compreender. Como está a situação aí na sua cidade? O Norte Investigação, está de olhos bem atentos, para todas essas situações. Na volta do intervalo, nós vamos trazer aqui, flagrantes de crimes, que acontecem, no estado de Tocantins, e do Acre. Não saia daí. Já de volta com o Norte Investigação, e vamos falar sobre segurança pública. Agora, nós vamos mostrar três vídeos, para vocês, que mostram, a falta de segurança, em três estados. Começando, por Boa Vista, em Roraima, no bairro Cinturão Verde, um homem, ainda não identificado, ele furtou, duas bicicletas, de dentro de uma residência. Confere na tela. Aí você vê, o suspeito, dentro da residência, já dentro aí, da área da casa, na surdina da noite, observando que ele pode levar de valor, ainda vai ali, baixa, para abrir o portão. Observe que não há absolutamente ninguém passando na rua, e ninguém na casa ali, que possa ouvir ali o barulho do suspeito, que tenta abrir o portão, observa mais uma vez, ali os moradores da residência, para levar essa bicicleta. Me traz o outro vídeo de flagrante que nós temos aqui, porque nesse, nesse outro caso, no município de Cruzeiro do Sul, aí você percebe que é um estabelecimento, já com uma quantidade de pessoas, bem maior, em pleno movimento, em plena atividade, funcionários, clientes, ficaram ali, a mercê dos criminosos, porque ninguém pode reagir nesse momento, que o criminoso, não tem nada a perder. Mais de 7 mil reais, foram levados, foram subtraídos, pelos criminosos, nesse ataque, a esse estabelecimento. Esse é o flagrante de assalto, em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, e a gente pede, em nome da população, que a Secretaria de Segurança Pública, possa tomar alguma atitude, porque são muitos relatos, de crimes que acontecem, aí na cidade. Para você que me acompanhou, nas redes sociais, muito obrigado, pela sua audiência, e companhia. Mande a sua sugestão, para o nosso WhatsApp, DDD92, número, 993276649. Está aqui no rodapé, da sua TV? Faça uma foto, ou anote, deixe na sua agenda, e entre em contato, com a nossa produção. O Norte Investigação, fica por aqui, aguardando você, no próximo programa. Até lá.